Amor, tá difícil de controlar, há mais de uma semana, que eu tento me segurar, eu sei que você é casado, como é que eu vou te explicar, essa vontade louca, muito louca, eu posso falar, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar, meu nome é...